O ônibus tá cheio. Tá cheio não. Ninguém vai levar a família, eu não vou te levar. O inconformismo e as expectativas de uma adolescente com síndrome de Down que sonha conhecer o mar. Marina não vai à praia. Melhor curta do Festival Internacional de Cinema Infantil de Nova York. Matheus. O que foi? O que que aconteceu? Nada não. Alô? Mais um filme do prêmio Aquisição TVE, nesta segunda, 11h30 da noite. Tchau.